Vai ter repá na final do segundo turno, o Papão se classificou ontem ao vencer o Ananindeua no Mangueirão. Helena Brito, Carlos Ferreira, bom dia, não foi uma vitória qualquer, né? Bom dia, Salomão, realmente não foi uma vitória qualquer, uma goleada, uma goleada daquelas, a maior goleada do campeonato até aqui, né Ferreira? É, e para completar essa frase aí de que não foi uma vitória qualquer, vale observar que o Paysandu ganhou o Ananindeua por 6 a 1 e a partir de meia hora de jogo, teve um homem a menos com a expulsão do Fábio Baiano. Então, com um homem a menos, o Paysandu amarrou a tartaruga e deitou e rolou. Era dia do índio, para os bicolores pode ser considerado também dia de Robson. Artilheiro isolado do Parazão, agora com 13 gols, ele voltou a encarnar o índio guerreiro do Brasileiro de 2005. 6 a 1 foi a maior goleada do Parazão até aqui. O nervosismo do início da partida atrapalhou o Leandrinho. E Lecheva, que a foito, errou o gol. Agora a ação faz pênalti em Joãozinho. Fabinho e Paulista cobra e abre o placar. A da Nindeua, 1 a 0. André Luiz se atrapalha e derruba a Sam. Pênalti. Robson vai para a cobrança e deixa tudo igual. 1 a 1. O segundo gol não demora para acontecer. Na cobrança de falta, Lecheva chuta e Sam cabeceia na medida para Alexandre virar o jogo. 2 a 1. Neste lance, Fábio Baiano, que já tinha cartão amarelo, é expulso e sai de campo sob protesto da torcida. Com um jogador a mais, o Ananindeu atenta. Leandrinho acerta a trave. Nesta jogada, Cametá se machuca sozinho e fica caído no gramado. O zagueiro fraturou o joelho e teve que ser substituído. Na cobrança de falta, Robson bate com categoria e coloca lá no fundo. 3 a 1. Na comemoração, homenagem ao dia do índio. Gol que deixou a tartaruga anestesiada. Repare agora. Cobrança de falta a favor do Ananindeua. Mas Fabílio Paulista dorme. A Ricardo Oliveira sai em velocidade. Invade a área. E Robson solta a bomba. 4 a 1. Agora ele é o artilheiro do Parazão com 13 gols marcados. Mais uma vez, Ricardo Oliveira rouba a bola. Alexandre se livra do marcador. E toca com perfeição para Paulinho, que ainda deixa André Luiz e Mael para trás, antes de marcar o quinto para os bicolores. 5 a 1. O último gol também é de bola parada. Cobrança de escanteio e a bola passa por todo mundo. Menos de Arcelino, que põe lá dentro. Final de partida no Mangueirão. Paysandu classificado para a final do segundo turno. 6, Ananindeua a 1. A equipe hoje foi brilhante dentro do jogo. Conseguimos um resultado bom. O mais importante desse momento é que conseguimos a nossa classificação. Todas as partidas foram decisivas. E hoje, contra o Ananindeua, a nossa equipe se portou muito bem. Soube jogar de acordo com a situação. Os jogadores deram a resposta dentro de campo. Então, acho que na reta final, esse resultado nos credencia realmente a ter esse poder de superação que transforma a equipe, uma equipe capaz de chegar até o final do campeonato. Para a Ferreira, não dá para deixar de reparar nas falhas impressionantes até as falhas do Ananindeua no jogo. Para a gente explicar, ou pelo menos tentar entender o que aconteceu com o Ananindeua? Foi no mínimo surpreendente o que aconteceu, não apenas com o Ananindeua, mas com o Paissandu também. Porque houve duas mudanças de conduta. O Paissandu vinha sendo no campeonato carvão molhado. Você já experimentou botar fogo em carvão molhado e abanar o carvão molhado? Era a torcida do Paissandu tentando botar fogo no time e o time não respondia. Ontem, o Paissandu foi pronto para pegar fogo. E começou morno, interessante isso. Começou morno, meio devagar. Quando o Ananindeua fez 1x0, aí o time do Paissandu se atirou para o ataque e criou uma situação atrás da outra. De repente, virou o jogo e perdeu o Fábio Baiano. Ficou com um homem a menos. E continuou fazendo gol. A impressão que a gente tinha, o Paissandu com 10 e o Ananindeua com 9, era que o Paissandu estava com 11.